Curiosamente, nesta exposição, O Tempo das Mulheres, aqui no Museu da Quinta de Santiago, as duas obras que eu quero comentar e apelar para que venham ver, são duas obras que estão em frente uma à outra. Neste caso, atrás de mim, temos um campo de refugiados, que não parecem muito refugiados, mas é, em Erbil, no Iraque, onde me aconteceu uma coisa que é pouco comum e que não costuma acontecer. Esta senhora que está com uma criança, estava com uma criança, e entretanto a criança assenta e diz-nos adeus, depois, o meu nome diz adeus, é o fotografe, e depois chama-me. E quando me chama, oferece-me um robossadinho pequenino, que é uma coisa fantástica, num campo de refugiados, vai acontecer uma coisa dessas. E eu estava a fazer este campo de refugiados, na altura, para um projeto chamado Toda a Esperança do Mundo. Passou-se em 2014. E, de facto, foi um assunto que me... É uma história que mexeu comigo e que eu lembro até hoje, porque foi a primeira vez e única em toda a minha carreira, porque um dos personagens da fotografia me chama e me oferece uma coisa para mim. Neste caso, o que sabe o que é? E eu não quis deixar ter esta fotografia aqui, porque ela significa para mim e porque vivi na altura. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti